E para tornar mais transparente os convênios entre a Fundação Nacional de Saúde e as Prefeituras, foi lançado hoje um sistema de monitoramento de convênios. Qualquer cidadão pode acompanhar, basta acessar o site que está na tela. A Funasa hoje administra cerca de 12 mil convênios de saneamento relativos ao programa de aceleração do crescimento.